Ajude nosso canal a crescer, curta, inscreva-se e ative o sininho das notificações para continuarmos postando mais vídeos. O que é anemia? Em indivíduos saudáveis, os glóbulos vermelhos viajam livremente através dos vasos sanguíneos dos pulmões para os tecidos e órgãos do corpo. Hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte do oxigênio presente nos glóbulos vermelhos. Ela carrega oxigênio dos pulmões e libera oxigênio para os tecidos. Esse ciclo se repete em um sangue saudável. As células então retornam aos pulmões, onde a hemoglobina recarrega o oxigênio para substituir o que foi entregue ao resto do corpo. A anemia é uma condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes. As anemias podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes, como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. Porém, a anemia causada por deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva, é muito mais comum que as demais. Estima-se que 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro. São 7 os tipos mais comuns de anemia. Anemia falciforme, tendo sua origem na genética. É destruidora das células vermelhas do sangue e ocasiona sintomas como icterícia, inchaço nas mãos e nos pés, dor em todo o corpo. Precisa ter alimentação regulada, realizar transfusão de sangue e, muitas vezes, a penicilina. Anemia ferropriva, sendo causada pelo hábito de consumir poucos alimentos que contém muito ferro ou por hemorragias, sendo detectada por hemograma. O tratamento é feito à base de suplementação e alimentação balanceada. Anemia perniciosa. Essa anemia tem origem na falta de vitamina B12 no organismo e provoca não só os sintomas comuns da anemia, como neuropatia e também diminui a concentração de ácido gástrico no estômago. Pode resultar em sérios danos neurológicos, caso não haja tratamento correto. Anemia plástica. Trata-se de doença autoimune, em que a medula reduz a fabricação de células sanguíneas, sendo necessária a realização do transplante de medula óssea e transfusão de sangue. Se tratado de modo errado, pode ocasionar óbito em menos de um ano. Anemia hemolítica. Essa anemia é produtora de anticorpos que tem como função destruir as células sanguíneas, sendo mais comum em mulheres do que em homens, e tem como sintomas a palidez, tontura, marcas roxas na pele, pele e olhos secos e outros. Mas, felizmente, essa anemia tem cura através de medicamentos. Em casos mais graves, há a necessidade de remoção do baço. Anemia de fancone. Sendo originária na genética, tem por característica as anomalias nos dedos e na face, sendo possível de ser descoberta até 6 anos de idade. Os sinais clínicos podem ser observados. O tratamento é realizado com transplante de medula óssea e através de imunossupressores. Anemia megaloblástica. Os glóbulos vermelhos têm tamanho incomum e há redução dos glóbulos brancos e plaquetas causado através da falta de vitamina B12. Sintomas mais comuns são queda de cabelo, cansaço e feridas na boca, por exemplo. Os principais sintomas mais comuns em todas as anemias são cansaço, dificuldade de concentração e dificuldade para dormir, formigamento nas mãos e pés, tontura e desorientação. Para o tratamento, o médico de posse de um hemograma descobre qual nutrientes está em falta no organismo, vitamina B12 ou ferro, por exemplo, e então escolhe a melhor conduta. Não use medicamentos por conta própria. Não use medicamentos por conta própria. Obrigado.